Olá, comunidade CL, seja muito bem-vinda para mais um Desperta Hoje Comigo, César Calejón, em caráter especial, o Demori, gente, está com um problema ali no sul do país devido às fortes chuvas e à situação de calamidade pública que a região está enfrentando, a gente vai falar muito a respeito disso nessa edição, a gente está tentando contato com o Demori, caso ele consiga se conectar, ele vai entrar ao vivo aqui para contar para a gente um pouco de como é que está a situação lá e a gente vai acompanhando isso naturalmente e toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho, está enfrentando um momento dificílimo nesse momento e a gente segue tentando contato com o Demori, que está em loco na região para contar as últimas atualizações para a gente, tá bom? A gente vai falar disso nessa edição do programa de hoje, dia 2 de maio, 7 horas e 3 minutos da manhã nesse momento, muito bom dia para você que está chegando nesse momento, tá bom? Vou dar bom dia aqui para o chat que vocês chegam nesse momento, dar bom dia para Liliane Sanches, bom dia Calejão, bom dia querida, para Nazaré Cupertino, bom dia, Helenita Oliveira e Ivelize de Curitiba, Mache, com a Maria da Guia Cirqueira Costa, Mariana Bacan, Marisa Bonato, Roosevelt Batista, Carly Malina, Conceição de Paula, Ana Paula, 14 voltas, adoro você Calejão, obrigado Ana pelo teu carinho, muito bom dia para vocês que estão chegando agora, nesse momento ao Desperta ICL, como eu acabei de explicar, hoje Demori está com uma dificuldade de conexão em virtude das chuvas torrenciais que estão assolando o sul do país, mais especificamente o Rio Grande do Sul nesse momento, ele está tentando se conectar e assim que a gente conseguir contato com ele, a produção do programa vai me informar isso ao vivo aqui e a gente tenta colocá-lo no ar para contar as últimas atualizações para vocês aqui também, tá? O Demori está em contato comigo aqui pelo nosso grupo de WhatsApp, ele está me dizendo que de ontem para hoje a situação está pior, que são dezenas de estradas totalmente bloqueadas, 17 mortos e muitos desaparecidos, são 30 bloqueios totais de rodovias no estado, segundo a polícia rodoviária federal e ele me disse que está acompanhando as notícias, ele está no local lá e como eu disse, se a gente conseguir conectá-lo, ele vem ao vivo aqui para vocês trazer as últimas notícias, tá bom? Gente, 7 horas e 6 minutos agora, nesse momento, dia 2 de maio de 2024, o Desperta ICL está começando, eu vou pedir para o Caio compartilhar minha tela nesse momento que eu vou entrar com essa notícia do Instituto Nacional de Meteorologia, gente. Infelizmente, a despeito de tudo que já aconteceu, as notícias não são boas, tá? A gente tem aí essa possibilidade de agravamento das chuvas que devem cair entre hoje e amanhã no Rio Grande do Sul e a notícia do Instituto Nacional de Meteorologia é exatamente essa, isso foi publicado no dia 30, dando conta de como as coisas deveriam ficar feias de fato entre ontem e hoje. Portanto, sul do Brasil segue sendo atingido por tempestades nos próximos dias, a previsão indica chuva acima de 200 milímetros entre o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Parte do Rio Grande do Sul é atingido por chuvas persistentes e volumosas desde segunda-feira. Em algumas áreas, especialmente na ampla faixa central dos vales, em Costa da Serra e Metropolitana, os volumes de chuva chegaram a passar dos 150 milímetros em 24 horas. Para quem não entende de meteorologia, gente, isso é um absurdo. Qualquer coisa acima de 100 milímetros de água em 24 horas é um absurdo, tá? Essa situação era prevista pelo Inmet e foi divulgada no portal. Entre essa quarta, que foi ontem, sem perdão. E a quinta, que é hoje, uma ampla área de baixa pressão atmosférica deve favorecer a formação de novas áreas de instabilidade, juntamente com a formação e deslocamento de uma frente fria. Ao longo de quinta-feira, que é hoje, essas instabilidades devem avançar para os estados de Santa Catarina e Paraná. Então, por favor, atenção, as pessoas que estão em Santa Catarina e no Paraná, fiquem atentas, porque vocês devem ser atingidos ao longo do dia de hoje, com tempestades severas, essas mesmas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, ocasionando temporais, alguns podendo ser de forte intensidade, diz o texto do Inmet aqui. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, até o dia 2 de maio hoje, portanto, são previstos ventos fortes com rajadas acima dos 80 km por hora, ocorrências de descargas elétricas, queda de granizo e chuvas ainda volumosas, podendo superar os 200 mm entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Aqui você tem as imagens dos mapas aí com essas precipitações, tá? Então, fiquem atentos, principalmente desses dois estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul já está em estado de calamidade pública, ao que tudo indica, é a pior tragédia que o estado já enfrentou em toda a sua história, então não é brincadeira, eu peço perdão para vocês hoje, porque eu vou ter que consultar aqui com alguma frequência as atualizações para trazer notícias de última hora para vocês, as últimas notícias e ver se a gente consegue falar, estabelecer contato com o Leandro Demori para que ele traga as últimas notícias para vocês do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é onde ele está nesse momento, tá bom? Então, gente, eu quero abordar isso, esse tópico aí do Rio Grande do Sul vai ser o tópico do programa de hoje, a gente vai voltar a falar muito disso, mas eu quero trazer algumas outras coisas para vocês, por hora, a gente já trouxe a atualização do que a gente sabe até esse momento, Demori está em loco, está na região, ele disse que de ontem para hoje a coisa piorou muito, que são dezenas de estradas totalmente bloqueadas, 17 mortos e muitos desaparecidos, são 30 bloqueios total de rodovias no estado, de acordo com a PRF, e a gente vai atualizando vocês ao longo da edição do programa de hoje aqui, tá bom? Vamos para o site do ICL Notícias, ICLnoticias.com.br, teto de isenção do imposto de renda mudou, veja quem é obrigado a declarar, a gente sempre traz esse tipo de notícia aqui para o Desperta com vocês, porque tem um caráter de utilidade pública, tá? O limite subiu em 2023 para R$ 2.640 mensais, já considerando o desconto automático no salário de pouco mais de R$ 500, e ontem, no dia do 1º de maio, celebra aí o dia do trabalhador, o Lula anunciou outra isenção aí, então, texto do ICL Notícias.com.br, termina no dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2024, que este ano tem algumas mudanças. Uma delas é a atualização do teto de isenção e do valor dos bens e direitos que definem quem está obrigado a prestar contas com a receita. Confira quem precisa fazer a declaração. Outra novidade é que passou a ser obrigatório o preenchimento de CPF de dependentes que vivem no exterior. Então, fiquem atentos com isso, quem tem dependentes vivendo no exterior, agora é obrigatório o preenchimento do CPF na declaração do Imposto de Renda. E o contribuinte que investe em criptoativos terá de informar código de moeda virtual e o CNPJ da corretora. Ontem, na quarta-feira, o presidente Lula sancionou o reajuste da tabela do Imposto de Renda durante ato do Dia do Trabalho com centrais sindicais aqui em São Paulo. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e amplia a isenção do Imposto de Renda a quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824,00 por mês. O teto da isenção estava congelado em R$ 1.903,98, desde 2015, subiu em 2023 para R$ 2.640,00 mensais, já considerando o desconto automático no salário de pouco mais de R$ 500,00, como eu li no começo da notícia, e agora, como propôs mais uma vez o governo, chega a R$ 2.824,00, também incluindo o desconto automático para efeito de declaração de Imposto de Renda. O imposto, os novos valores, perdão, só valem para o Imposto de Renda de 2025, ano-calendário de 2024, ou seja, apenas para a declaração do ano que vem. Então, veja quem deve declarar o Imposto de Renda 2024. Aqui, acessem, eu não vou ler tudo, mas acessem o site do iclnoticias.com.br. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90, o valor é superior ao do ano passado, quando era de R$ 28.559,70, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00, no ano passado eram R$ 40.000,00. Então, está aqui tudo o que você precisa saber sobre a declaração do Imposto de Renda desse ano. Acesse iclnoticias.com.br para entender ali as minúcias, todos os detalhes da isenção, dessa ampliação que foi anunciada pelo Lula ontem. Tem notícias positivas na seara macroeconômica, a agência Mudes, subindo o grau de avaliação da economia brasileira. A gente vai discutir isso um pouco no N1 daqui a pouquinho. Agora são 7 horas e 15 minutos. Muito bom dia para você que está chegando agora. O programa de hoje é comigo, com o César Calejom. O Demori está no Rio Grande do Sul, está com problema de conexão devido às chuvas torrenciais que atingem a região e ao estado de calamidade pública que o povo gaúcho está enfrentando nesse momento. A situação é seríssima. Esse é o tema principal do programa de hoje. A gente vai voltar para isso daqui a pouquinho, tá bom? Antes disso, ainda no site do iclnoticias.com.br, advogado cobra 51 milhões de reais de coach, entre aspas, bolsonarista, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal prometeu um milhão de reais para quem achasse processo movido por ele. Cearense encontrou 10. Está aí, então, um advogado cobrando 51 milhões de reais do Pablo Marçal. O advogado cearense César Crisóstomo está processando na justiça o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que se apresenta como coach nas redes sociais. Ele cobra 51 milhões de reais por uma promessa feita por Marçal durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, em março deste ano. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O aspirante a político disse que pagaria um milhão de reais para quem achasse algum processo movido por ele contra alguém por qualquer coisa, entre aspas, contra alguém, entre aspas, e por qualquer coisa, entre aspas. O Crisóstomo disse ter encontrado ao menos 10 processos movidos por Marçal nos últimos anos. Procurado pelo Estadão, o empresário não respondeu até o momento. O advogado disse ao jornal ter tanto contato com Marçal, ter tentado, perdão, contato com Marçal para fazer a cobrança. Mas, no silêncio, ingressei com a ação. Espero que ele pague o valor prometido, diz, portanto, o advogado, o advogado cearense César Crisóstomo. Eu trouxe essa notícia, gente, pode parecer uma notícia cômica, mas não é. Por que isso é absolutamente fundamental? Os bolsonaristas, todos eles, de forma mais ampla, se acostumaram a atuar com base na mentira, atuar com base em todo tipo de factóide, e não ter que responder junto à própria institucionalidade. Isso, o que esse advogado cearense faz, é genial, porque ele traz a real dimensão de como uma pessoa deve se comportar na vida pública. Seja você coach, seja você político, seja você empresário, enfim, publicamente, você tem um dever de se comportar com retidão. Se você prometeu algo, se você diz que faria algo, me parece justo argumentar que você cumpra a sua palavra. Isso se aplica não só para o Marçal, que tem esse viés cômico para todos os efeitos, também não só nessa ocasião, mas de forma geral, mas para absolutamente todos os bolsonaristas que disserem, prometerem, ou de qualquer maneira fizerem ilações de qualquer ordem. cabe trazer essas pessoas para a institucionalidade daquilo que elas estão propondo. É o que fez aí o advogado cearense César Crisóstomo, considerando a atuação do Pablo Marçal, diz que ele nunca tinha processado ninguém, pagaria um milhão de dólares para quem encontrasse um processo, esse advogado encontrou dez, são dez milhões de dólares, cinquenta e um milhões de reais, e parece justo que o Marçal pague o valor por aquilo que ele prometeu e diz que ia pagar. Tá bom, Pablo Marçal? Prometeu, a gente parece razoável argumentar que o senhor pague aquilo que foi prometido. Gente, ainda no site do ICL Notícias ponto com ponto BR, Silvio Almeida rebate a executiva da meta e diz que redes estão colonizadas por extremistas. O ministro citou incompatibilidade de valores como soberania, liberdade e direito com o comportamento das empresas de mídia social. a notícia da Folha pressa implicada pelo site do ICL notícias ponto com ponto BR do Marcos Hermason. O ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou em evento paralelo do G20 na tarde de ontem, quarta-feira, dia 1º de maio, que a violência das redes sociais alimenta os conflitos na realidade e que o ódio ganha novas formas ao longo da história. Defensor da regulamentação das redes sociais, ele rebateu a vice-presidente de desenvolvimento de políticas de conteúdo da Meta, Nell McCarthy, que argumentou que as tensões políticas e sociais não estão diretamente vinculadas às redes. Veja o nível, gente, por isso que eu quis trazer essa notícia para vocês, veja a disfacetez, porque das duas, uma, que me perdoe essa senhora Nell McCarthy, eu não sei se é homem ou se é uma senhora executiva, rebate executiva à executiva, que me perdoe a senhora Nell McCarthy, mas isso é uma profunda ignorância acerca do funcionamento da nossa polis, é uma profunda ignorância considerando como seres humanos, em última análise, funcionam em sociedade, ou é mau caratismo e disfacetez pura. Eu não tenho como classificar isso de uma maneira diferente considerando que ela diz que as tensões políticas e sociais não estão diretamente vinculadas às redes. Ora, minha senhora, é óbvio que elas estão absurdamente relacionadas com o que se promove nas redes sociais. É muito difícil segurar essa postura porque ela é uma posição absurdamente frágil. Então, abre aspas, as redes sociais estão sendo colonizadas por extremistas e pelo crime organizado, que precisam dessa falta de regras para prosperar, disse o Silvio Almeida, e ele continua, não há possibilidade de falar de democracia, soberania, direitos humanos no mundo que se pauta por esse caos absoluto, fecha aspas, para o Silvio Almeida, que ele ainda citou incompatibilidade de valores como soberania, liberdade e direito com o comportamento das empresas de mídia social. E pontuou que discutir o tema é responsabilidade desta geração para com as próximas. aspas de novo para o Silvio Almeida, não há possibilidade de falar de democracia, soberania, direitos humanos no mundo que se pauta por esse caos absoluto. Todas estaremos ameaçadas se nada for feito. Tem que haver regulação, senão todos nós estaremos ameaçados, concluiu o membro do governo Lula, Silvio Almeida, aí está a executiva da meta, Nel McCarthy, que disse que não existe grandes correlações entre aquilo que circula nas redes sociais. No mundo analógico não dá nem para dizer que as redes sociais não são o mundo real. Evidentemente o que acontece nas redes sociais faz parte do mundo real. A questão é o que acontece na mídia social está no âmbito digital e o que acontece no mundo fora das redes sociais está na dimensão analógica, mas ambos são incrivelmente reais e aquilo que é estimulado nas redes sociais com frequência resulta em tragédia no mundo analógico. Em sua fala McCarthy argumentou que o ódio e a violência não são novos ou produto das plataformas de redes sociais mas uma faceta das comunidades offline. Abre aspas para ela. Não achamos que a abordagem correta é um grupo pequeno de pessoas na Califórnia decidindo o que é certo ou é errado ao redor do mundo disse ainda a executiva falando sobre a política de moderação da plataforma. Ela acrescentou que a meta busca cultivar um ambiente onde as pessoas se sintam empoderadas para se comunicar e ponderou que a empresa tem parceria com agências de checagem então toda essa discussão está em voga vem no bojo do que foi o PL 2630 no qual as Big Techs atuaram de uma maneira muito incisiva para derrubar o projeto e o projeto caiu de vez com a atuação do Elon Musk exercendo ingerência direta na nossa vida sociopolítica na nossa política doméstica vocês seguramente acompanharam o que o senhor Elon Musk fez a gente está vendo aqui se o Demore consegue entrar eu peço para nossa produção que me avise no nosso grupo do Desperta aqui que é o que eu estou acompanhando enquanto eu apresento o programa quando o Leandro Demore estiver pronto para entrar para falar disso aqui gente tá então produção por favor me avise no grupo no nosso grupo ainda não muito bem o Caio está me dizendo aqui que a gente está tentando eu vou informando vocês se a gente consegue colocar o Leandro Demore no ar tá bom gente esse é o principal tema do nosso programa do Desperta hoje é por isso que o Demore não conseguiu até agora se conectar com a gente 7 horas e 26 minutos nesse momento para você que está chegando agora governador do Rio Grande do Sul alerta para maior desastre da história do Estado o Ministério da Defesa diz que 335 militares das três forças estão mobilizados para ajudar população gaúcha além de 12 embarcações e 5 helicópteros essa notícia foi publicada ontem na quarta-feira 9 horas e 30 minutos 21 e 30 ontem tá bom as últimas atualizações que o Demore nos traz aqui via WhatsApp eu estou conversando a gente está conversando com ele nos nossos grupos aqui foi que de ontem para hoje a coisa piorou muito são dezenas de estradas totalmente bloqueadas 17 mortos e muitos desaparecidos ele não tem um número preciso de desaparecidos são 30 bloqueios totais de rodovias no Estado segundo a Polícia Rodoviária Federal até esse momento a gente vai ao longo dessa edição do Desperta atualizando vocês esse texto é do Alex Rodrigues da Agência Brasil o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite afirmou nesta quarta-feira ontem portanto dia 1º de maio que a destruição das chuvas que atingem o Estado já pronunciam o maior desastre da história gaúcha em termos de prejuízo material segundo o Leite a situação é pior do que a registrada no ano passado quando as inundações causaram mais de 50 mortes e grandes danos materiais abre aspas pro Eduardo Leite infelizmente esse será o maior desastre que nosso Estado já enfrentou será maior do que o que assistimos no ano passado declarou o governador durante a coletiva de imprensa concedida no início da noite de ontem em Porto Alegre segundo o balanço da defesa civil estadual os temporais já causaram 10 mortos agora eu já atualizei isso pra vocês já estão em 17 mortos e deixaram ao menos 21 pessoas desaparecidas agora esse número já deve ser infelizmente muito maior do que isso entre feridos e desaparecidos cerca de 19.100 pessoas foram afetadas em todo o Estado esse número também já deve ser atualizado a gente vai trazer esses dados atualizados pra vocês ao longo do desperta hoje na próxima meia hora que é o que resta desse programa e ao longo do N1 daqui a pouquinho com vocês o CL Notícias primeira edição tá então a situação é absolutamente complicada aqui a gente tem fotos por exemplo da tragédia aí no Rio Grande do Sul pra que vocês tenham uma noção do nível da seriedade da questão que acomete o Estado do Rio Grande do Sul nesse momento tá bom durante a coletiva o governador apresentou uma relação preliminar das cidades que até esta tarde até a tarde de ontem corria o risco de serem afetadas Arroio do Meio Bom Princípio Bom Retiro do Sul Cachoeira do Sul Campo Bom Candelária Canudos do Vale Cerro Branco Colinas Cruzeiro do Sul Encantado Estrela Faxinal do Sorturno Feliz Forquetinha General Câmara Harmonia Igrejinha Ivorá Jaguari Lajeado Marques Souza Montenegro Mussum Nova Palma Novo Cabrais Novo Hamburgo Paraíso do Sul tá então fica o pedido do governador do estado pra que as pessoas que vivem nessas áreas de risco se protejam na medida do que for possível deixando suas residências e indo para locais seguros não expostos ao risco a gente eu li no começo pra você que tá chegando agora também o Instituto Nacional de Meteorologia alerta que essas chuvas devem evoluir pra outros estados como Santa Catarina e Paraná durante o dia de hoje e entre hoje e amanhã também então se você me escuta nesse momento Santa Catarina do Paraná e do Rio Grande do Sul entre hoje e amanhã chuvas muito fortes que devem registrar acúmulo de água pra cima dos 100 150 200 milímetros ou seja muita muita água ventos acima de 80 quilômetros por hora devem atingir a região tá bom então fiquem atentos tomem as medidas de precaução que estiverem ao seu alcance porque a coisa deve ficar muito feia entre hoje e amanhã ainda tá bom então essa eu tinha separado mas ao longo do a gente já atualizou esse dado a produção Caio da produção tá me dizendo aqui que ele vai jogar um ilustra das chuvas pra gente comentar eu vou colocar aqui tá aí é esse ilustra né Caio que a gente tem das imagens veja isso gente isso são imagens muito provavelmente me corrija a produção se eu tiver errado mas de ontem à noite do Rio Grande do Sul eu não tenho informação Caio se você puder me passar aqui pra eu atualizar a nossa comunidade a gente tem a cidade mais específica ou isso é um apanhado do do estado inteiro né Caio muito provavelmente as imagens são absolutamente preocupantes essas são imagens de ontem à tarde veja árvores caindo ruas que se transformam em verdadeiras corredeiras em rios as imagens dão conta do nível da seriedade que a gente tem aqui o Demore tá dizendo que não ele consegue entrar agora sem câmera Caio vamos ver acho que mesmo sem a imagem do Demore ele tá em loco na região valeria a pena colocá-lo se ele tiver pronto pra entrar ainda que seja só com o áudio eu gostaria de colocar o Leandro Demore no ar pra que ele comente essas imagens que a gente tá vendo aqui e o que que ele tem de últimas notícias me avisem produção se esse é o caso assim que ele chegar eu coloco ele no ar pra você tá bom então tá aí o Caio da nossa produção nos avisando que assim que o Demore estiver a postos ele entra pra comentar essas imagens absolutamente estarrecedoras que a gente tem do Rio Grande do Sul isso entre a tarde de ontem e a noite de ontem também da quarta-feira dia 1º de maio agora 7h34 da manhã do dia 2 de maio tá Demore já trouxe atualização pra gente aqui os últimos dados que a gente tem são 17 mortos muitos desaparecidos mais de 30 bloqueios de totais de rodovias segundo a PRF e a gente segue atualizando vocês acerca dessa tragédia segundo o Eduardo Leite a maior tragédia da história gaúcha é a maior tragédia que já acometeu o Rio Grande do Sul até esse momento vamos ver se a gente quiser se a gente consegue colocar o Leandro Demore no ar enquanto isso Caio eu vou ler uma outra notícia aqui com vocês assim que o Leandro Demore conseguir entrar Caio você me avisa no grupo nosso grupo de WhatsApp aqui a gente coloca o Demore no ar e você volta com esse ilustra pra gente ter as informações do Leandro Demore eu vou voltar com as notícias aqui então isso eu já passei pra vocês tá e a gente tem essas notícias essa notícia aqui também do Jornal Nacional do site do G1 isso foi dado no Jornal Nacional que região sul pode ter episódios de micro explosão atmosférica e tempestades né esse fenômeno ocorre quando há grande diferença de temperatura e mudança na direção dos ventos essa notícia tá do Jornal Nacional foi publicada no G1 ontem 9 horas e 15 minutos a previsão da meteorologia é de mais chuva para o sul do Brasil hoje dia 2 de maio quinta-feira e como a gente vem noticiando ao longo dessa edição do desperta de hoje o Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar casos de micro explosão que é quando uma intensa corrente de vento se desprende da nuvem de tempestade em direção ao solo o forte impacto pode causar estragos o Jornal Nacional de ontem conversou com o meteorologista Marcelo Schneider do Instituto Nacional de Meteorologia que é o IMET eu comecei dando notícia do IMET aqui hoje e ele disse que houve uma micro explosão em Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul no último sábado dia 27 esse fenômeno ocorre quando a grande diferença dessa temperatura e mudança na direção dos ventos na noite da quarta-feira até hoje a previsão é de enormes quantidades de chuva como eu já noticiei aqui nessa edição do desperta são acima dos 100 milímetros se aproximando de 200 milímetros isso é muita água gente para um único dia em alguns pontos com rajadas de até 100 quilômetros por hora há risco para novas inundações inclusive com o transbordamento de rios e deslizamentos tá então de novo o alerta para quem está Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul já está em estado de calamidade pública governador do estado Eduardo Leite falando que essa é a maior tragédia da história gaúcha fiquem atentos na medida que vocês puderem adotar medidas preemptivas não esperem a coisa de fato ganhar um caráter mais emergencial porque isso deve efetivamente acontecer ao longo do dia de hoje principalmente nesses estados regiões do Rio Grande do Sul que já está em estado de calamidade pública mas Paraná e Santa Catarina se você me escuta dessas regiões prepare-se para condições absurdamente adversas condições climáticas absurdamente adversas que devem incluir chuvas torrenciais ventos de acima de 100 quilômetros por hora e esses episódios de micro explosão que eu acabei de relatar para vocês do que se trata a gente vai tentar conectar o Leandro Demori ainda nessa edição tá bom para trazer notícias para vocês ele está na região e portanto naturalmente está tendo toda sorte de dificuldades de conseguir se conectar para trazer as últimas atualizações que ele tem nesse momento tá bom gente a gente eu vou mudar um pouco a pauta aqui para a gente ver outras notícias que aconteceram entre ontem e hoje e a produção vai me informar no nosso grupo interno aqui do desperta ICL assim que o Demori caso ele também consiga se conectar para trazer as últimas informações para vocês nossa produção Caio está me dizendo que por enquanto o Demori ainda não está conectado você me interrompa Caio se for o caso se a gente conseguir conexão com o Demori a prioridade é do Demori de trazer as últimas atualizações do que está acontecendo nesse instante no Rio Grande do Sul gente vamos para a Folha de São Paulo nesse momento tá bom tem essa notícia que foi publicada ontem 18 horas e 52 minutos o Demori está me dizendo aqui via WhatsApp que não vai ele está tendo dificuldade para se conectar muito provavelmente porque todo sistema de telecomunicação está seriamente comprometido na região tá bom então ele vai tentar trazer as atualizações aqui via WhatsApp caso ele não consiga se conectar eu vou atualizando vocês do que ele traz para a gente aqui nesse momento tá bom gente governo apaga vídeo de evento em que Lula fez campanha antecipada para Boulos presidente participou de ato do primeiro de maio ao lado do Boulos que é pré-candidato a prefeitura de São Paulo aqui na própria cidade de São Paulo a notícia do Renato Machado o governo federal apagou de seus canais oficiais a transmissão do ato do dia do trabalho em que o presidente Lula durante seus discursos fez campanha para o pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos a manifestação do presidente foi vista por especialistas como indício de infração eleitoral por campanha antecipada o evento foi transmitido ao vivo pelo canal Gov mas a transmissão não consta mais no perfil oficial do Youtube apenas está ainda presente no canal do próprio Lula que utilizou justamente a transmissão do canal Gov o link divulgado do canal Gov com a transmissão agora aparece vídeo indisponível e com mensagem dizendo que esse vídeo é privado a SECOM que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência foi procurada mas não se manifestou até a publicação da reportagem dessa reportagem da Folha que foi ontem considerando a fala do Lula foi feita no estacionamento da Neoquímica Arena estádio do Corinthians na Zona Leste aqui da capital de São Paulo Boulos estava no palanque ao lado de Lula do vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros do governo federal o mandatário então usou parte de sua fala para exaltar o pré-candidato que é o nome do PT para disputa na cidade de São Paulo o que o Lula disse ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições disse o Lula vou fazer um apelo cada pessoa que votou no Lula em 89 94 em 98 2006 2010 2018 e 2022 tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo fecha aspas a legislação eleitoral impõe restrições à propaganda chamada pré-campanha e proíbe pedido de voto advogados consultados pela Folha de São Paulo segundo o próprio texto da Folha afirmaram ver indícios de ilícito eleitoral na fala de Lula que ficaria sujeito a multa de 5 mil a 25 mil reais me parece um caso inequívoco de propaganda antecipada se esse for o caso me parece justo arcar com a multa que a nossa legislação eleitoral impõe eu não vou fazer nenhuma análise com um malabarismo semântico sendo honesto para vocês me parece um caso inequívoco de campanha eleitoral se essa campanha foi feita fora do prazo e a legislação eleitoral impõe esse tipo de penalidade me parece absolutamente natural e ético e correto que o Lula arque com as consequências da fala que ele fez tá bom gente tá aqui então a CNN reverberando essa questão também a fala gerou reações em outros pré-candidatos que começaram a judicializar o caso é óbvio que isso vai acontecer o Boulos aparece na liderança da da corrida pela disputa da prefeitura na cidade de São Paulo e eles vão tentar judicializar o máximo possível você tem diferentes partidos entrando com esse processo de judicialização a CNN e o próprio prefeito Ricardo Nunes se diz perplexo entre aspas com a declaração do Lula em nota o MDB diz que o advogado do diretório municipal do partido Ricardo Vitaporto vai promover as medidas jurídicas cabíveis buscando uma multa para Lula e Boulos sobre o episódio segundo a nota houve propaganda eleitoral antecipada uma vez que houve pedido expresso de votos a meu ver me parece que sim eu não relativizaria isso com vocês o nosso compromisso aqui com o desperta o que o demore faz todas as manhãs com vocês e o que eu procuro fazer também sempre que eu participo do desperta é fomentar o pensamento crítico eu jamais adotaria uma postura partidária com vocês a gente sempre aborda todos temos as nossas ideologias mas daí adotar uma posição política partidária tem um universo de distância eu jamais faria isso me parece óbvio elementar não é nem razoável argumentar que o Lula incorreu em campanha antecipada e segundo a nossa legislação caracteriza um um ilícito passível de multa ele deve ter que arcar com as consequências da multa que deve se produzir nesse sentido o deputado federal Kim Kataguiri acionou o ministério público contra o Lula e o Boulos a representação foi encaminhada à procuradoria da primeira zona eleitoral o objetivo é que o ministério público tome medidas para investigar e se necessário punir a campanha antecipada o novo da economista Maria Helena também entrou com ação na justiça eleitoral no mesmo sentido até aí me parece absolutamente justo que essas medidas sejam adotadas e se for o caso a multa deve ser aplicada como eu já relatei para vocês uma multa entre 5 e 25 mil reais a gente pode discutir se o Lula fez esse cálculo contando com a multa se isso em última análise favorece a própria candidatura do Boulos que está tendo uma uma ressonância incrível com a própria fala do Lula e essas ações que seguem vamos ver o que acontece e seguir mas me parece inequívoco que a fala do Lula caracteriza sim campanha eleitoral antecipada tá bom gente vamos retomar aqui esse assunto que não pode passar em colume a gente precisa estar muito atento para o que está acontecendo aqui essa notícia do Saulo Peireira Guimarães foi publicada na madrugada de hoje 4 horas da manhã no UOL Câmara de São Paulo deve aprovar privatização da Sabesp hoje nessa quinta feira tá a Câmara Municipal de São Paulo vota hoje a proposta sobre a privatização da Sabesp o texto autoriza a Prefeitura a fazer ajustes entre aspas no contrato com a empresa e altera a lei número 14.934 de 2009 que prevê a extinção do contrato em caso de privatização da Sabesp por parte do governo do Estado a expectativa é que o texto ultrapasse os 28 votos necessários para aprovação a expectativa na Câmara Municipal é de cenário parecido com o da primeira votação no dia 17 a proposta teve 36 votos a favor e só 18 contra membros da base da oposição dizem que o placar não deve mudar muito embora entre os aliados ainda haja quem negocie pontos junto ao governo do Estado o texto deve avançar apesar das desconfianças dos paulistas com o novo modelo de gestão uma pesquisa feita pela Quest apontou que 52% dos moradores do Estado de São Paulo são contra a privatização da Sabesp que deve avançar porque a privatização vem sendo defendida pelo Tarcísio de Freitas que é o governador do Estado desde 2022 feito entre os últimos dias 4 e 7 esse levantamento da Quest indicou que só 36% dos paulistas são a favor do negócio outros 4% são contra não são contra nem a favor e 8% não sabem ou não responderam o Tarcísio usa aquela velha conversinha de que a ideia é universalizar o esgoto e o acesso a água a gente sabe que é absolutamente a mesma esparrela que eles organizam para privatizar serviços públicos de primeira necessidade e que no fim das contas esses serviços ficam mais caros mais deficitários e a população mais empobrecida fica a ver navios como de fato sempre acontece então vamos ficar de olho nisso é um tema absolutamente premente o Tarcísio vai tentar privatizar absolutamente tudo o que ele puder e esse esse tem uma fala aqui por exemplo do Rubens Naves que é advogado ex-professor de teoria geral do estado da PUC e autor do livro Saneamento para Todos e Água, Crise e Conflito em São Paulo abre aspas para ele o processo de privatização da Sabesp tem sido açodado com discussões que acontecem de forma fracionada e que impedem que as pessoas tenham a ideia do processo como um todo o tema merecia um debate mais qualificado mas foi discutido de forma atropelada na Alesp assim como acontece na Câmara Municipal opinião de um especialista no tema a gente viu gente tem uma uma fala do nosso querido Edu nosso Edu Moreira ele fez uma fala muito enfática que foi utilizada inclusive em plenário não lembro agora acho que foi na Alesp dando conta de como outros países como França por exemplo privatizaram a água e depois voltaram atrás acho que França Portugal não lembro exatamente de cabeça mas diversos países privatizaram adotaram medidas análogas a essa que está sendo proposta pelo Tarcísio de Freitas e depois voltaram atrás é importante compreender que o Estado existe por um motivo existem o que são atividades fim do Estado então água saneamento básico energia toda sorte de infraestrutura civil de forma mais ampla é uma atividade fim do Estado se você privatiza se você passa isso para a mão da iniciativa privada que tem como objetivo primário e secundário e único para todos os efeitos o lucro é óbvio que o fornecimento desses serviços ficará comprometido infelizmente o povo do Estado de São Paulo elegeu uma figura privatista desmedida como o senhor Tarcísio de Freitas tá gente a gente está caminhando aqui para os sete minutos finais o demore não consegue se conectar porque a gente tem ele está com toda dificuldade de entrar de acessar as redes sociais do Rio Grande do Sul nesse momento ele está com problema de se conectar com a gente nesse momento e eu estou pedindo para ele me passar as atualizações que ele eventualmente tenha para que eu leia até o fim do programa com vocês aqui e a gente vai trabalhar esse tema a seguir no N1 no ICL Notícias primeira edição também tá bom gente vamos para a coluna do Anselmo Góes STF pauta queixa crime de Bolsonaro contra Janones PGR opina pelo recebimento deputado federal se referiu ao ex-presidente por miliciano ladrão de joias e bandido fujão ô ô Bolsonaro e a liberdade de expressão meu cara são vocês que advogam em nome da liberdade de expressão irrestrita foi você que ficou zombando das pessoas que estavam sem ar durante a pandemia não foi você que disse que gostaria de dar um soco na boca de um jornalista não foi você que usou a rouba pra falar pra se referir a quilombolas e que disse que preferiria o próprio filho morto num acidente de carro se o seu filho fosse gay disse que a sua filha nasceu porque você fraquejou no momento da concepção agora vem com esse papinho de querer processar querer estabelecer queixa crime contra o Janones tá certo curioso né o tribunal pleno do STF vai analisar entre 10 e 17 de maio a queixa crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o deputado federal André Janones Bolsonaro acusa o adversário político de abre aspas ofências injúrias e difamações após ser chamado de abre aspas miliciano ladrão de joias ladrãozinho de joias bandido fujão e assassino eu vou ler de novo pra vocês aqui tá bom abre aspas o o Bolsonaro tá processando Janones porque ele foi chamado de abre aspas miliciano ladrão de joias ladrãozinho de joias bandido fujão e assassino a PGR opinou dias atrás pelo recebimento da queixa ao analisar que Janones abre aspas ultrapassou os limites da liberdade de expressão e os contornos da imunidade parlamentar material tomara que isso se aplique quando o senhor Nicolas Ferreira faz uma fala transfóbica quando o senhor Gustavo Geyer diz que democracias não prosperam na África porque africanos tem um QI inferior quando a senhora Júlia Zanatta posta uma camiseta empunhando um fuzil com uma mão cravejada de balas sem o dedo mindinho fazendo alusão à mão do presidente da república enfim a gente espera que não existam dois pesos e duas medidas e que você tenha parlamentares de extrema direita sendo responsabilizados pelas suas falas assim como a PSGR opinou pelo recebimento considerando a pauta de queixa crime do Bolsonaro do Bolsonaro perdão contra o Janones tá bom gente eu vou trazer aqui pra vocês o que o Demore tem pode me colocar em tela inteira Caio eu vou trazer o que o Demore tem de atualização que ele acabou de me passar aqui ele não vai conseguir entrar a gente tem dois três minutos só pro fim do programa ele disse o seguinte até agora são 17 mortos Santa Maria cidade com maior volume de chuvas no mundo na quarta-feira e outros três municípios gaúchos no top 10 são 30 bloqueios totais de rodovias no estado segundo a PRF a aeronáutica enviou helicópteros pessoas ilhadas cidades inteiras ilhadas juventude não conseguiu sair da cidade pra chegar a Poá a Porto Alegre Paraná mandando ajuda da defesa civil Lula vai tentar chegar hoje em Santa Maria Porto Alegre em alerta o Rio já passou da média da medida de alerta as seis comportas do Cais Mauá estão sendo fechadas neste momento Taquari em Lagiado e Estrela na maior marca da história 30 metros ponte fechado de 386 não não sei exatamente o que isso significa estou lendo aqui as anotações como ele me passou isso é o que a gente está conseguindo fazer nesse momento em virtude das dificuldades de comunicação que o Demore apresenta nessa ocasião ele está no Rio Grande do Sul e eu estou trazendo para vocês as últimas notícias do que ele passou para a gente de anotações represa com risco de rompimento em Caxias do Sul aulas suspensas na rede estadual em muitas cidades estado de calamidade pública em todo o Rio Grande do Sul CBF adiou jogos até semana que vem concurso nacional unificado cancelado e ajuda sendo organizada nos aeródromos de Porto Alegre e Novo Hamburgo Centro Gaúcho de Paraquedismo tá bom essas são as últimas atualizações que o Leandro Demore que está no local nos traz a gente vai continuar trabalhando esse tema da calamidade pública no Rio Grande do Sul segundo o governador o Eduardo Leite essa é a maior tragédia da história gaúcha a gente viu imagens aí se a gente puder passar o Ilustra rapidamente para eu encerrar o programa Caio essas são se não der não tem problema também a gente viu ao longo do programa de hoje imagens estarrecedoras de muita água condições absurdamente adversas e o que eu acabei de ler para vocês são as últimas informações que o Leandro Demore que está em loco ele está no local nos traz do Rio Grande do Sul eu também trabalhei com vocês dados do Inmet que as chuvas devem evoluir hoje elas devem seguir muito severa no Rio Grande do Sul e elas devem evoluir para o Paraná e para Santa Catarina então se vocês me escutam desses estados tomem as devidas precauções porque a coisa deve ficar muito feia no Paraná e em Santa Catarina também no Rio Grande do Sul já existe um estado de calamidade pública decretada eu governador do estado dizendo que essa é a pior tragédia da história gaúcha tá bom gente com isso eu encerro por aqui o Desperta ICL de hoje e vocês ficam com o ICL Notícias primeira edição um beijo bom dia fiquem bem tchau tchau dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda que é uma aula gratuita e aberta para todo mundo tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo repito com segurança e rentabilidade para você se inscrever é muito simples é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder uma aula dessa eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução lançamos a área do ICL de documentários documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu estamos lançando no ICL um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL e aí a gente pegou todas essas imagens raras fizemos um documentário sobre o Malcolm X com som recuperado com inteligência artificial com legenda exclusiva em português e que vai estar na plataforma e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri